Ondas. Quando pensamos nelas, logo pensamos em diversão, férias de verão, praias tranquilas e aquele barulho de mar agradável e relaxante. Mas nem sempre as ondas são sinônimos de diversão. Muitas das vezes trazem terror e destruição por onde passam. Seja bem-vindo! Você está no Portal dos Mistérios e no vídeo de hoje veremos 7 ondas monstruosas registradas em vídeo. 1. Canhão de Nazaré, Portugal Nazaré é uma vila de 10.300 habitantes localizada no distrito de Leiria, na província de Extremadura de Portugal. O pequeno município ficou conhecido mundialmente por um fenômeno natural e mortal que acontece em suas praias todos os anos, rendendo até um lugar no Guinnessburg. Ondas são formadas devido à ação do vento sobre a superfície do mar. Quanto maior for a velocidade e a constância do vento, maior é a altura da onda. E conforme vão se aproximando da costa, devido ao atrito com o fundo do mar mais raso, mais próximo da superfície, elas vão perdendo força e tamanho. Mas Nazaré possui algo que a torna um ponto único na costa portuguesa, uma falha geológica conhecida por Canhão de Nazaré. A falha tem uma profundidade de 5 mil metros, fundo demais para diminuir a altura das ondas. Seu formato e posicionamento potencializa em até três vezes a altura e a força das ondas. A combinação dessa condição geológica, aliada à força do vento, forma um verdadeiro espetáculo mortal da natureza, formando verdadeiras muralhas de água. Esse fenômeno acontece todos os anos, mas propício durante a estação de inverno. Lindas e mortais, as ondas gigantes de Nazaré atraem todos os anos surfistas do mundo inteiro, que desafiam suas poderosas ondas. 2. Ressaca na Cidade do Cabo A data é junho de 2017, Cidade do Cabo, África do Sul. Uma tempestade produziu ventos de aproximadamente 120 quilômetros por hora e ondas de 11 metros de altura que invadiram as praias, causando pânico e destruição, arrastando carros e toda a orla da Cidade do Cabo foi submersa pelas fortes ondas. 3. Projeto Umbrella Pós Segunda Guerra Mundial, se inicia o período de Guerra Fria, a corrida armamentista das duas potências vencedoras da guerra, Estados Unidos da América versus União Soviética. É nesse cenário que, em 1958, os Estados Unidos conduziram uma série de testes de armas nucleares nas Ilhas Marshall e nos atóis de Bikini e Inuité. Um destes testes era o Projeto Umbrella. Uma bomba de 48 quilotons foi detonada a uma profundidade de 45 metros, produzindo uma onda monstruosa que se ergueu a dezenas de metros. Um cargueiro que estava a 4 quilômetros de distância do ponto de explosão foi completamente engolido pela onda. 4. Praia Porto Novo, Porto Rico As águas quentes e tranquilas caribenhas é o destino de milhares de turistas em busca do verão caribenho. E um desses destinos é a Praia de Porto Novo, uma das mais belas praias de Porto Rico. Porto Novo é cercada de rochas que formam uma barreira, uma muralha de pedra que protege a praia das fortes ondas. O impacto das ondas nas rochas forma um espetáculo natural, formando verdadeiras cachoeiras de água salgada nas partes mais rasas da praia. Mas em determinadas épocas do ano, principalmente na temporada de furacões, devido à intensidade dos ventos, as ondas de Porto Novo podem se tornar mortais. 5. Mar do Norte Localizado entre o Reino Unido e a Noruega, está o Mar do Norte, que durante a estação de inverno se torna um celeiro de ondas gigantescas, que podem chegar até 30 metros. São verdadeiros prédios de água que se formam. Ondas gigantes, vendavais e tempestades se tornam um desafio para as embarcações que navegam por essas águas geladas. 6. Onda gigante do Tenerife, Espanha Em novembro de 2018, uma forte tempestade atingiu as Ilhas Canárias, na Espanha. Em um prédio à beira-mar, um morador registrava a forte tempestade e o Mar Bravo, quando flagrou a formação de uma onda gigantesca que atingiu e arrancou algumas varandas do prédio que estava à frente. 7. Saimalo, França Saimalo é uma cidade litorânea francesa que tem um charme a mais devido ao fenômeno que ocorre nas marés naquela região. Saimalo possui uma das marés mais altas da Europa. A sua faixa de maré, que é a diferença entre a maré alta e a maré baixa, pode chegar até os 13 metros. Saimalo tem uma orla preparada para lidar com as ondas gigantes que a atingem com frequência. Saimalo se localiza em um ponto único do globo, onde a junção de fatores astronômicos, como alinhamento e distância entre as órbitas do Sol e da Lua, que influenciam os oceanos, são potencializados pela sua geologia, onde as águas do Oceano Atlântico se encontram com o Canal da Mancha. Todos esses ingredientes juntos formam um espetáculo de ondas gigantes por toda Saimalo. Comente aqui embaixo qual dessas ondas mais te impressionou, ou se já presenciou uma onda gigante como essas. Se você gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. O Portal dos Mistérios vai ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!